Salve Rapa, aqui é Dom L e hoje eu vou falar sobre a música Bingo Dentro do contexto do disco, o roteiro pra Inus volume 2 ali No meio de uma evolução que a gente propõe, por exemplo, a abolição penal Eu volto pro passado, certo? Pra colocar em perspectiva a figura do bandido ali Porque se você conversar com as pessoas sobre a figura de um bandido Que é remanescente de comunidades que foram violentadas e destruídas Pelo saque de suas terras, pela escravidão, pelo sequestro E falar que ele foi ali na fazenda, saqueou uma fazenda e matou um senhor de engenho As pessoas tendem a achar isso legítimo E tendem a achar que mudar essa realidade seria Não tirar essa pessoa do contexto social que ela vive Mas mudar o contexto social em que ela está inserida No caso ali, o colonialismo, o escravismo Não tirar essa pessoa do contexto social em que ela está inserida Não tirar essa pessoa do contexto social em que ela está inserida